Olá, pessoal, estamos no nosso primeiro grupo de estudos do ano, né? Tá difícil, porque eu ainda tô me recuperando da cumilança do Réveillon. Foi bravo, cara, foi bravo. Eu tô na minha semana de recesso, né? E eu falei, ah, nessa semana eu vou codar tal coisa, vou codar tal coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não deu pra fazer nada. Eu fiquei de molho os últimos dois dias. Sensacional. Bom, pessoal, hoje a gente vai tirar algumas dúvidas e vamos falar bastante do PreRest, que é um projeto escrito em Go, é um projeto que a gente mantém, e como aproveitando que a galera tá por aqui, nós vamos falar um pouquinho da implementação dele. Offline a gente já falou bastante da nossa linguagem, a RUM, né? Que você achou que a nossa linguagem era Go, né? Tava um pouco enganado. A gente só usa Go pra escrever a RUM. Também tem umas melhorias que o Vinícius tá fazendo na RUM, tá ficando bem legal, a gente deixou pra discutir isso offline, mas a gente vai ver se uma semana aí pega o Vinícius, que tá brincando bastante com a linguagem, pega a gente e vamos fazer uma apresentação disso pro pessoal conhecer mais e descobrir o que a gente tá fazendo. Bom, então vamos lá. Wendel, fala aí qual que é a sua dúvida, cara. E aí, beleza? Feliz ano novo aí pra todo mundo. Então, cara, eu não sabia da agenda, né? Então, chutei assim que tem uma dúvida. dúvida noob, se por acaso for tomar muito tempo, vocês puderem me dar só um link e aí eu vou atrás. Não, a prioridade do grupo de estudos é dúvida noob, cara. A gente fica falando coisas avançadas porque a gente é tudo uma cambada de nerd e junto a essa galera é isso que dá. Ah, mas a finalidade principal, e não é só você que tem dúvida noob, a gente de vez em quando também tem, a finalidade principal são as dúvidas mais básicas. Às vezes eu fico até preocupado que a gente tá com poucas delas. Ah, bacana, bacana. Então, aqui eu tava um pouco afastado, tava muito envolvido com Java. Oxa. Sem zoeiro, né? E agora tô querendo voltar pro Go, inclusive tô trabalhando num projeto aí que envolve empacotamento de programas em Go. E aí eu tô gerando uns RPMs e tal. E por conta desse trabalho aí, tem surgido umas dúvidas, principalmente com relação a Vendoring, né? Então, a dúvida é o seguinte, tem um projeto que usa o DEP, né? E ele tem o arquivo go.pkg.tom.l E aí, nesse arquivo, ele faz referência aos projetos que ele usa, e antes de compilar o programa, a gente tem que fazer o DEP, tem que rodar o DEP, Ensure, e aí ele baixa as dependências, já joga no diretório Vendor, tudo certinho. Ok? Até aí? Tranquilo. Beleza. Tranquilo, né? A minha dúvida é o seguinte, esse projeto, ele referencia um, digamos assim, um projeto A. Então, ele depende de um projeto A. E aí eu vou lá no GitHub nesse projeto A, e ele também usa DEP, ele também tem um arquivozinho de dependências, e nesse arquivo de dependências, ele faz referência a um projeto B. Tranquilo. Eu vou no meu projeto, rodo o DEP, Ensure, e ele popula o diretório Vendor. E aí dentro do diretório Vendor tem o projeto A, né? Go.githreo.com.br e o projeto A. A minha dúvida é, não era para dentro desse projeto A também ter o projeto B? Como é que ele vai conseguir compilar as coisas do projeto A? Então, você pode acabar com um problema gigante aí. A regra para você criar projetos é assim, você, e é uma regra que a gente já quebrou e se deu muito mal por causa disso, tá? É assim, se você tem um main no seu projeto, se ele é um aplicativo, ele pode ter packages, mas ele não pode... Outros projetos não podem usar os packages dele. Por quê? Porque senão você corre o risco de chegar nessa dependência recursiva, que aí você vai ter um projeto dentro do outro. E isso cria vários problemas de Vendor. O ideal é assim, se você tem um package que é usado por dois ou mais projetos, ele tem que ser separado desses dois projetos. Você separa ele mesmo, tira ele fora. Isso. E a ideia também é que o Vendor, se você baixou o seu... O seu projeto, na verdade, depende do projeto A, ele tem como dependência o projeto A e esse projeto A está no Vendor, tranquilo. Só que você tem que também... O Vendor, ele também joga as dependências do projeto A no seu Vendor. Então é como se você está... O seu Vendor tem as dependências de todos os projetos. Então tem dependência de dependência e também fica dentro do seu Vendor. Não é o outro... O outro projeto é o Vendor, então não existe Vendor dentro de Vendor. Não, perfeito. Eu imaginei isso. Só que eu dou um LS aqui dentro do Vendor, e aí eu vejo o projeto A, né? E não vejo o projeto B. Eu falo, ué, como assim? Estando no projeto B. Como é que ele está compilando? Estando no projeto B. É isso? Não, não. É no raiz do projeto A. Deixa eu... Não sei se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Será que rola compartilhar minha tela para mostrar para vocês? Rola. Rola sim compartilhar. Pô, César, eu achei que eu ia falar para ele para usar a Standard Library para ele importar packages dos outros. Também é legal. Essa é a compreensão em Go. Todo mundo, todo lugar que eu leio, diz assim, usa a Standard Library. Mas é uma merda, mas usa. Não, é boa para caramba a Standard Library. Vocês conseguem ver minha tela? Ainda não, está tudo preto. Está preto. Ah, droga, eu estou no Wayland. Não compartilha. Então deixa para a próxima. Ok. Mas eu posso copiar o link. Não, mas de qualquer forma, você está dando... Você está dando... Você está no projeto B... Não, você está no projeto A, que depende de B. Não, não. Eu estou no meu projeto. Tá. O meu projeto depende do projeto A. Ok. E esse projeto A, ele está... Ele está na... Ele depende do projeto B. Ele depende do projeto B. Tá. O que é que eu faço? Eu chego no meu projeto, rodo DEP, Ensure. E aí ele cria o Diretório Vendor com tudo lá dentro. Tá, então lá dentro tem que ter o A e o B. O Diretório Vendor não faz parte do meu projeto, ele não está no GitHub. Ele é populado em Build Time. Não, então o dentro do Vendor tem que ter o A e o B. Exato. E só tem o A. A minha dúvida é essa. Eu falo, como é que esse negócio está compilando aqui que só tem o A? Você tem que ter o B em algum lugar. Pois é, cara. Deve estar no seu GoPath. Pois é. Ah, talvez esteja... Não, não está, cara. É uma biblioteca muito tosca de terceiro, da Cloud Foundry. Não tem como estar no meu GoPath. Eu nunca baixei nada desses caras aqui. Ah, mas tu pode... Você pode ter dado... Você pode ter ido no projeto A, dado um GoGet. Ele pegou o que ele precisava, cara. O Go faz isso. Tá. Então eles, teoricamente... Vai no seu GoPath e vê se ele está lá. Tá. Go, SRC, Go... Não, não está. Não, não... Tá. Não está. Porque se ele está compilando... É o meu GoPath que fica dentro do meu HomeD. Então é... Dentro do HomeD, Go, não está lá. Dá um GoBuild e menos ver. E ver se na saída do build vai ter lá os packages que ele está usando. Tá. Não, beleza. Eu vou fazer isso aqui em paralelo. Como eu falei, né? Isso pode durar muito tempo. É mais questão de curiosidade mesmo para eu entender o que está acontecendo. Porque o projeto está compilando, sabe? Então isso é que é bizarro. Ele está compilando, então... Tem que estar em algum lugar, cara. Senão não compila. Tem que estar em algum lugar, né? Porque assim... Um GoClean menos R também, você vai limpar tudo e deixar assim a possibilidade de ter alguma biblioteca já compilada anteriormente sendo usada. Repete o comando, por favor. GoClean, né? Menos R. Onde que eu rodo esse comando? Na raiz do meu diretório? No meu projeto? No lugar onde você estiver rodando o GoBuild. Porque aí ele vai limpar. No próximo GoBuild ele vai ter que compilar tudo. Se ele achar, é que está em algum lugar, cara. Pelo menos isso. É. Não, beleza. Você pode também dar um... Tem um comando do dep que eu não lembro de cabeça. Eu não lembro se é tri, dep-tri ou dep-list, sei lá. Algum comando que ele lista todas as dependências. E se eu não me engano, ele mostra o caminho. Ah, tá. Beleza. Eu vou brincar com isso aí. Valeu, Felipe. Beleza, pessoal. Olha só. Se for... Se for... Eu sei que isso depende das normas da distribuição. Mas... Eu não sei como são as normas da Red Hat para isso. Mas... Se for distribuir coisa em Go, distribui o binário, vai. Não, não. Sim, sim. A questão não é essa. Por que ele distribui o binário? Já estou gerando. Mas é isso mesmo. Já estou gerando pacote. Já tem binário. Isso aí... Ah, tá. É na geração que está o problema. Está usando... A questão é... A questão é que eu estou tentando entender como é que esse bicho está compilando, sendo que eu não achei. Não devia compilar. Dois perguntas. Quando trata do compilador Go, tem uma magia negra envolvida. E também eu queria saber se você está usando o Go Releaser. Sim. Estou usando o quê? O Go Releaser. Não, não sei nem o que é isso, cara. Vou mandar um link aí. O Go Releaser é um negócio para nerds legais. Não, não estou usando o Go Build e Go Install mesmo. Coisa bem... Ah, você vai curtir o Go Releaser, então. Ele gera... Eu basicamente crio um Tomeo lá com todas as configurações. E ele gera o RPM, o Debian, o Pinário, o Zip. Ele faz de tudo lá. Ah, entendi. E ele manda rodar o Go Releaser e ele faz essa cachaça toda. É muito legal. Ah, bacana. Eu vou dar uma olhada. É que assim, não sei, eu posso olhar, mas a priori, não sei se a gente pode usar não. A gente tem que ficar no 2 Chain mesmo, raiz mesmo. Então, não pode usar muitas ferramentinhas, facilitadoras. Às vezes você pode usar só para ver como ele faz a mágica, para ver o output dele. E falar assim, ah, esse aqui está bem feitinho e tal. E aí você só refaz usando o seu 2 Chain, mas você já tem um exemplo. Aham. Eu acho que é legal porque ele automatiza, basicamente, a chamada do compilador. Ele não faz nenhuma magia negra, assim. Ele vai rodar Go Install, passando vários targets, e ele vai fazer isso com Go Install do mesmo jeito. É, esse projeto que eu estou trabalhando, ele é bem simples mesmo. Você faz o Git Clone dele, roda o Dapp Ensure, para ele pular o vendor, e depois dá um Go Build em vários targets, em vários binários lá. Assim, não tem nada também de outro mundo, não. É bem simples mesmo. Então, Go Build vai primeiro. A questão mesmo que eu, agora à noite, né? Eu mexendo com isso aí, eu falei, cara, por que esse cara está compilando, sabe? E é mais para entender. Mas assim, está compilando, já está tudo tranquilo, não tem nada de outro mundo, não. É. Beleza. É só o mistério do porquê compila, né? Pois é, cara. Pois é. Fala, Felipe. Esse comando do Dapp aí, provavelmente vai te ajudar a saber de onde está vindo as coisas. Aham. E tem um outro comando que é bom você rodar. Além do Dapp Ensure, depois que você rodou o Dapp Ensure, você roda um Dapp Prune. Porque o Ensure, ele copia o repositório inteiro para dentro do vendor. E aí você roda um Dapp Prune e ele tira os arquivos daquele projeto que o seu programa não usa. Então, só ficam realmente os arquivos necessários e não o repositório inteiro. Tá, tá bom. Eu estou vendo aqui. É, mas o tipo, readme, essas coisas, sai tudo. Bom, legal. Vamos passar para o P-Rest. Valeu aí, pessoal. E aí depois o John, se precisar, ele retorna. O... Inclusive, a gente pode... O P-Rest usa a Dapp também, então. Isso. O... Ah, o P-Rest usa aquele negócio que eu renomei lá, o vendor, né? É esse aí, né? É, que... Ah, eu adoro o vendor. O vendor é... Hashtag, we love vendor. Vamos passar para a discussão que a gente precisa ter com o Joel sobre os adapters. E aproveitando que a galera, boa parte de que mantém o P-Rest está aqui mesmo, a gente já pode discutir com o Joel e em seguida a gente vai para a solução do Sebastian. Vamos lá? Fala aí, Joel. Joel, explica o que está acontecendo para a gente ter contexto aí. Beleza. Será que eu consigo compartilhar a tela? Bom, consegue. Tenta aí. Tela 1, tela 1, tela 2, vou artilhar. Ah, legal. Está vendo a tela aí? Eu estou me vendo. Igual é agora. Tá, beleza. Deixa eu só mudar para cá. Mais um usuário de VS Code. Obrigado, senhor. Meu, nós não temos carros voadores ainda, mas editores decentes a gente tem, cara. Meu. Já estamos em 2018, cara. Esses dias eu tentei voltar para o Imex, eu volto para o Imex, né? Cara, o problema é que o ambiente de desenvolvimento é briga de rolar no chão. Vamos lá, vamos deixar o Joel explicar. Beleza. Então, assim, a dificuldade que eu estou tendo para ficar compatível, até desenvolvi uma versão aqui com Adapter MySQL e já estou rodando porque eu estou brincando com um projeto meu aqui. Então, eu implementei os métodos que eu precisava, o Select, o Insert, o Delete, o Update. Está funcionando bem nas coxas, mas está funcionando. A questão, aqui é o controller, né? Essa aqui é o table do pacote controller. E aí, esse cara, eu tenho um problema com essa linha aqui. Por quê? Porque no padrão do Postgre, tem o database e tem o esquema. No MySQL não tem isso, né? Tem só database ou chama de esquema. Se você fizer as duas coisas, é a mesma coisa. Então, no caso, eu tenho um parâmetro a menos aqui para passar, né? Aqui está com essa string aqui, mas pode ser esse mesmo padrão aqui, só tirando as strings de dentro. Então, eu queria ver como que eu vou resolver isso aqui para ficar compatível com vários Adapters. O que eu pensei seria o quê? Essas strings têm que ser formadas em um método dentro do Adapter. Que foi o que eu tinha comentado no começo aí contigo, Cedra. Agora, foi a ideia que passou, né? Como cada Adapter pode ter uma implementação distinta, né? Porque, de resto, aparentemente está bem isolada a questão do Adapter, né? As mudanças que a gente já fez. E o que eu senti mais foi essa questão mesmo e o Statement, né? Que também dá problema. Porque também fica amarrado no padrão do Postgre, né? Só que daí eu resolvi ir jogando o interno, né? No meu Adapter no SQL, eu joguei a string pegando de lá e não pegando lá do Statements. Mas, basicamente, a questão é essa aqui, entendeu? Como eu vou resolver isso? Para quê? Para ficar compatível com o Postgre e o Masquil? Eu vou dar aqui uma... Beleza, pode falar, Filipe. Eu vou dar aqui a opinião. A questão do Statements, a melhor solução que tem para fazer é... Eu sei que... Como a sintaxe muda de banco para banco, jogar para dentro do Adapter e deprecar o repositório Statements, eu julgo ser a melhor opção. Porque, realmente, a SQL muda de banco para banco. Inclusive, a gente pode fazer a mesma coisa. Pegar os Statements do Postgre que estão no Repositório Statement e jogar para dentro do Adapter para manter o padrão e deprecar o repositório. Não dá para remover o repositório, o repositório ainda vai existir por causa para manter a compatibilidade com as versões antigas, mas as versões mais novas pegam do Adapter. É, eventualmente, eventualmente, quando passarem-se muitas versões e a gente não estiver dando mais suporte para nenhuma das antigas, a gente pode deprecar de verdade, né? Tipo, sumir com o repositório, mas pode também deixar ele lá, não faz diferença. É, não faz diferença, é só o Repositório Negativo. A questão do esquema, eu não vejo nenhum problema. Eu sei que no MySQL é opcional, mas aí a gente pode estipular um valor default para a gente pôr na URL do MySQL. Tipo, o valor padrão do Postgre, por exemplo, é o public, certo? Não, então, Felipe, nesse caso, na verdade, a minha implementação, ele ignora o que vem no esquema, entendeu? É, exatamente. Você pode colocar qualquer abobrinha. O meu problema é na hora de formar aqui a query, entendeu? Porque daí eu não posso passar. Então, se você ver essa query, ela tem aqui, esse padrão aqui, certo? Sim. E tem os quatro parâmetros, aí eu não consigo fazer. Eu tive que refazer a query, o padrão fica esse de baixo, entendeu? Sim. A estância do adapter, a criação do objeto do adapter, ele é feito aí no controller, pelo que eu me lembro, certo? Sim. Ou é feito no config? É feito no config. Eu acho que é no controller, deixa eu olhar ali. É feito no config, se eu não me engano. É no config download lá, né? Isso. É, dentro de cada adapter, ele carrega na configuração do config. Sim. Isso. O que a gente pode ter é esse sprintf aí, a gente cria mais uma função dentro do adapter, que a gente passa o esquema table. E o esquema table e o database, e ele gera essa query. Então, esse código vai estar isolado dentro de uma função no adapter, que é chamado aí no controller, que aí a gente resolve esse problema. É, foi a ideia do Joel, né? O que eu faria é o seguinte, primeiro faz exatamente assim, porque baby steps, né? Isso já resolve o problema agora e a mudança é simples. E aí a gente abre uma issue para deprecar o statement e mover para dentro do adapter. E aí ficam duas mudanças bem legais. Uma maior que a outra, mas essa daí é bem simplesinha e... Pô, eu não sei se eu entendi bem, mas não seria mais fácil só fazer uma funçãozinha lá no adapter para que ele retornasse a query? Tipo assim, a data... Essa é a ideia mesmo. A gente corre e aí tu passa os argumentos de uma maneira genérica e ele devolve. É, a ideia é essa, né? Porque assim, tanto no select, só a questão se vai ficar uma função só ou vai ter que ser função distinta para select e insert essas coisas. Tem que ver como vai ficar. Mas em cada ponto, né? Que nem o select acontece isso, no insert... No insert também, eu fiz aqui gambiarra, mas... Basicamente, também é diferente, né? Aqui eu... Como o statement está lá o outro padrão, eu joguei aqui para dentro só para fazer a minha implementação. Para eu fazer meus testes. Então, basicamente, é isso mesmo. De jogar a geração da query para dentro do método do adapter e cada adapter implementa ele, né? Faz como quiser. Mas eu também gostei da ideia do Felipe da gente deixar o esquema padrão. Não ter que, obrigatoriamente, ficar referenciando toda vez. Se você não referenciou nenhum ar público... Oi? Gente, porque a gente não precisa botar como padrão o banco para isso e está errado. Também. A gente põe o banco, o esquema e a tabela. A gente pode botar, talvez, o esquema e a tabela, que é uma necessidade do Postres, ou a gente pode pegar e tirar o banco ali, porque está sempre sobrando. Sim, está super referenciado, né? É. Mas, enfim... Eu acho que... A gente está falando para vocês, mas a implementação dos caras é parecida nos dois. Imagina que uma SQL inteira é um banco do Postres. E aí, cada coisa que ele chama de banco de dados é um esquema. Tem a mesma lógica. É, na verdade, ele chama até de esquema internamente. Quando você usa as ferramentas dele, ele manda criar um esquema. Então, mas todas essas mudanças, a gente tem que lembrar o nosso conceito Baby Steps, né? Se a gente sair fazendo todas de uma vez, fica impossível de gerenciar. Então, o que eu sugiro é, abre ischo para cada uma delas que você quer... Que você acha que precisa mudar. E aí, a gente vai trabalhando uma a uma. Beleza. Porque, senão, fica impossível. Essas que você está no foco, não. Essas tudo bem. Você está no seu foco, está lá mexendo no adapter, continua no adapter, beleza. Continua na que você já estava trabalhando. Mas essas mudanças mais externas, do tipo... Ah, vamos tornar tal coisa padrão, vamos tornar tal coisa opcional. Essas coisas aí, abre ischo e a gente discute melhor e tudo mais. É, na verdade, nesse primeiro momento, a única coisa que eu queria fazer é jogar isso aqui lá para o adapter mesmo. A formação da string. É, gera uma função... Porque até a partir do... É. Mas é uma excelente ideia, meu. Gera lá e a gente adapta o postgres para fazer a mesma coisa. Exatamente. Não, Bet, gera uma função... Eu posso até implementar no postgres. Inclusive, essas funções de adapter, a maioria das funções, ela pode ter um comportamento default, né? A gente cria uma função default, que no C++ seria um ponteiro para a função. Aqui seria uma variável func. E aí a gente... Se você não mexer nela, ela simplesmente é um SPrintF que retorna a carry. Agora, se você mexer, você pode fazê-la retornar o que você quiser, entendeu? Exatamente. No adapter, você só acopla ela. Sim. Então, mas eu, a princípio, a alteração mais fácil é essa que o Joel propôs aí. Jogar isso para dentro do adapter. Precisa fazer no MySQL. Além de fazer no MySQL, precisa fazer no postgres, porque as alterações que ele fizer no controller, se a gente não consegue mexer, se não fizer no postgres, senão vai quebrar a penteira. Sim, tem que continuar funcionando. Não, eu faço no postgres também, não tem problema. É só essa questão de que eu queria saber se essa é uma solução ok mesmo, entendeu? É mais essa questão. Sim, não, é ok. Ela está no conceito de adapter. O adapter é isso, é um monte de hook para funções. A única coisa que a gente pensou numa solução maior, que é deprecar isso tudo e mover o pacote. Mas não dá para fazer isso de uma forma simples. Então, vamos fazer primeiro a sua, que é mais simples, e depois a gente pensa na maior. Beleza. Eu posso mostrar rapidinho aqui umas chamadas? Vamos lá. Usando o adapter do MySQL, rapidão. Vamos ver. Estou usando esse camarada aqui que eu... Que bonitão, hein? Eu vi... Que sonha. É. Então, eu vi, eu acho que foi o Leroy usando na apresentação do T-Rest. Eu vi alguém usando também. Eu acho que foi o Leroy. E aí eu achei bacana. Então, eu fiz aqui um... As quatro operações básicas, que é o que eu implementei. Até agora no adapter do MySQL, que é o que eu vou usar, né? Então, basicamente, aqui tem o... O select, né? Aham, está te retornando ali. É, eu fiz a terra. É, fiz aqui, passando por ID, essas coisas. Funciona ok. Fiz o insert. Só que o insert aí que está. Eu vou ver como que eu vou rolar lá, porque não tem como eu retornar o registro quando eu dou insert numa SQL. Então, eu vou ter que fazer a pesquisa no banco para retornar, entendeu? Você vai ter que fazer um select. Mas deve ter alguma coisa dele para ele te retornar o último select, o último insert, alguma coisa. Tem que ter, cara. Então, tem o último ID, né? Só que nem tudo é autoincremento. Aí complica a vida, entendeu? Então, o que complica é mais isso. Então, beleza. Inseriu esse cara. Consulta. Vem, beleza. O update também. Aí, o update comportamento normal. Também vai atualizar esse camarada aqui. Beleza. E o delete. Que também eu estou falando aqui para deletar o último ID que foi o que eu inseri. Afetados. Select. E beleza. Então, é basicamente o que eu vou precisar no primeiro momento, né? Então, até já estou brincando. O crude já está funcionando. Exatamente. Exatamente. Então, até eu estou... Estou migrando o APzinha que a gente tem lá na empresa já para brincar com isso aí, entendeu? Legal. Quero ver o cara que vai implementar o SQLite, hein? Bom, mas... Então... Eu acho que é muito próximo, né? O SQLite. A parte básica, né? De crude. Mas o SQLite tem suporte à transação? Ele tem alguma coisa. Ele não é... Não, já ele tem suporte. A transação... Desculpa, Vinícius. Espera aí. Não, a transação tem suporte. Tem, né? Tem sim. Meu, o SQLite é muito forte, cara. Uma coisa que a gente precisa fazer Sebastião, naqueles no suporte à transação que você está implementando é uma forma de deixar o suporte à transação opcional. Beleza. Sim, sim. Vamos enxergar lá. Deixa eu comentar um negócio. Eu fiz o seguinte. Eu mudei os controllers para que quando ele recebesse uma... uma query string lá específica, uma variável lá que fosse o ID da transação e se ela fosse válida eu adicionaria ela num buffer que só quando eu mandasse comentar aquele cara eu rodaria todos eles. Então... Tem só uma falha nesse processo que eu implementei porque a gente começou a ter outras ideias e aí eu fiquei pensando que não era perder tempo com isso porque provavelmente a gente não vai botar... essa não vai ser a versão que vai ser comitada, assim. Que é o quê? Que a gente estava falando mais cedo que era em vez de guardar os SQL e rodar ele um depois do outro num bloco de transação era basicamente guardar as chamadas que foram feitas para o PREST e rodar uma debaixo da outra. Sim. E aí a gente traía toda a questão do adapter e ia ser bem transparente porque era só chamar o PREST e o PREST não dando erro na chamada ele ia rodar o que tivesse embaixo. Isso. Mas ainda precisa ter transação precisa ter a parada de transação porque a gente precisa ser capaz de dar rollback se... Tudo bem que a gente está rodando uma de trás da outra mas se uma dessas coisas der erro a gente precisa ser capaz de... Não, tudo bem. Onde eu quero chegar é que eu só não implementei eu só não mudei o adapter para que cada comando que ele rode suporte uma transação porque a gente não definiu isso. Quem sabe essa conversa agora faz eu terminar isso. Essa parte. Deixa eu mostrar o que eu estou fazendo. Eu basicamente eu enfilarei as conexões deixa eu compartilhar a minha tela. Vamos ver. Eu já liberei a tela aí, beleza? Não, beleza. Estão me vendo aí? Estão me vendo? Todo mundo está me vendo? Tá. O que eu fiz foi o seguinte. Eu também tenho um cara maneira aqui de mostrar os caras. Eu criei alguns endpoints deixa eu abrir lá o... O CMD é o root.gov, né? Eu criei alguns endpoints lá que é o transactions, begin, list, homeback, commit. Desses caras o que eu basicamente criei? Se o cara apontar para o begin ele vai dar um ID da transação atual que é só um numerezinho para não ser uma sequencial bizarra. dali para frente toda vez que eu fizer uma operação de insert update e delete eu posso mencionar aquele cara esse txd e dali para frente ele vai dar uma mensagenzinha dizendo que o comando foi inserido na transação tal. Se eu simplesmente omitir aquele txd ele roda e ele realmente me ignora como se fizesse no código tem literalmente um if lá. Se tem o txd ele valida o valor joga no buffer ele dá uma mensagem para o usuário dizendo que ele for armazenar. E aí dali para frente eu tenho duas ações eu posso vir aqui e dar holdback que é basicamente matar o buffer que tem memória então eu venho aqui eu posso dar para todo mundo eu posso passar o ID deixa eu pegar um novo aqui só para mostrar só na chamada dele basicamente eu passo na URL a implementação dele daqui a pouco eu preciso de uma refinada porque eu basicamente testei se isso aqui é all e eu delete todos daqui a pouco deve ter um jeito menos burro de fazer isso e caso eu crie uma transação eu basicamente vou botar qualquer comando lá dentro deixa eu só mostrar o log do PREST que eu achei essa parte relevante eu tenho aqui a chamada do cara ele roda até o fim mas não mostra nada tipo ele não rodou nenhum comando até agora comando inserido comando inserido e quando eu mandar como está se eu não fiz nenhuma besteira no meu cord ele vai pegar e rodar um de cada vez na sequência que está então está todo mundo me ouvindo? estamos sim tá então o que eu implementei de diferente lá no controller exatamente o mesmo arquivo que o já estava comentando o tables go lá eu fiz uns ajustezinhos aqui tem que refinar tem coisa para testar melhor mas basicamente eu valido se ele está em uma transação e se a transação for válida na verdade eu adiciono aquele comando na transação então eu criei algumas coisinhas para validar se é inserido se é update e delete e quando eu mando comitar eu basicamente rodo na sequência o que tem faltando que é o que depende da nossa definição de agora cadê o comit? aqui basicamente eu chamo o adapter passando aqui o sql e os parâmetros que tem dentro dele o que falta aqui basicamente é botar inventando uma configuração aqui config.press.conf .adapter .begin sei lá alguma coisa assim e aí lá embaixo commit isso falta fazer isso eu não fiz porque a gente começou com essas ideias de ah vão tolerar não vão como é que nós vamos resolver isso daí eu parei mas o básico que é eu tenho um buffer que alimenta todos os caras que tem que ser editados depois eu rodar ele em sequência eu já estou fazendo eu imagino que a gente só tem que ajustar o adapter do delete insert update para saber se ele faz parte de uma transação daqui a pouco a gente vai ter que passar algum argumento ou se está alguma configuração fora dele para ele poder se achar bom eu acho que está certo a lógica é essa qual é a sua dúvida não vi a minha dúvida é o seguinte a implementação que eu fiz tirei a tela a implementação que eu fiz basicamente eu faço o que eu armazenando um buffer cadê o eu tenho a funçãozinha lá de como do transaction e aí eu tenho eu basicamente tenho um buffer que tem os mutex para não ter concorrência eu armazenar a operação SQL e os argumentos dele então eu literalmente tenho uma lista de comando e parâmetro sequencial certo só que isso depende da configuração do adapter pelo menos não que depende mas daqui a pouco se a gente for usar algum parâmetro diferente que é o caso do MySQL que a gente estava assistindo antes isso aqui vai ter que ter um IF mais QL e se a gente fizer qualquer outra coisa que a gente quiser nas portas de transação a gente tem que vir aqui e mudar isso aqui também isso vai ter que estar dentro do adapter inteiro isso exatamente e aí entra a ideia do Fabrício que ele comentou antes que a gente estava discutindo no feriado o que a gente estava confabulando que ele montou um exemplo para ilustrar que ficou bem legal foi o seguinte em vez da gente fazer isso no controller quando a gente tiver a chamada lá no deixa eu abrir o root quando a gente tiver aqui direto na hora de criar a rota mesmo a gente cria um handler para ele e ali ele valida se o cara tem que estar em transação e salvar aquele cara o que eu não gostei quando a gente estava testando isso no feriado o que eu não gostei pelo menos da maneira que eu comecei a implementar que basicamente eu estava fazendo para o Red chamar ele mesmo isso eu não achei legal então a gente precisa ver se a gente vai usar essa estratégia como nós vamos fazer isso você estava fazendo o pre-rest chamar ele mesmo em que aspecto é baseado na ideia né Felipe baseado na ideia de que eu não vou mais armazenar o SQL os argumentos eu vou armazenar a chamada que o pre-rest recebeu e aí dali pra frente eu quando mandar comitar vou abrir uma transação e dizer chamada 1 chamada 2 chamada 3 comite eu concordo eu concordo com você que é ruim a gente fazer o pre-rest chamar ele mesmo porque antigamente eu ia dizer ah não tá tudo bem isso não é problema vai perder performance mas não é problema mas eu aprendi que pre-rest com docker e um monte de gente usando é consegue facinho esgotar a quantidade de I.O. do Linux por incrível que pareça a gente consegue esgotar meio que rápido a quantidade de I.O. de uma máquina tipo DigitalOcean então você tá certo em ficar em achar isso ruim agora agora só uma coisa eu fiquei curioso o que que tem o que que tem de recursivo aí de I.O. chamar ele mesmo porque não tem recursão onde eu implementei o que eu questionei é o seguinte imagina esquece que eu fiz imagina que eu dei um um stash lá e não tem nada como tá tá agora imagina que a gente vai implementar o suporte de transação do pre-rest através de um render ok aí se tu olhar no grupo do Telegram lá tu vai ver lá até tô a mensagem do Fabrício lá e dar um exemplo de uma funçãozinha de teste ali isso e que o que eu tô sugerindo se a gente usar essa estratégia em vez de pegar um comando SQL comando vírgula argumentos a gente basicamente vai ter as chamadas que a gente tá recebendo certo então imagina que a gente tá abriu a transação ok e aí eu vou lá e se eu passar um ID de transação no insert no update no delete eu vou interceptar essa chamada e aí quando eu tiver que fazer em vez de dizer pro cara ei rodei o insert ele vai dar alguma mensagem amigável alguma coisa que o usuário entenda ei esse meu comando não tá rodado porque ele tá numa transação ok então eu tô acumulando aqueles caras aí vai chegar um momento mágico onde o cara vai dizer assim rest grava essa bodega aqui agora é o momento certo quando isso acontecer eu não tenho um SQL e os argumentos eu tenho só uma chamada do PREST então quando tu mandar o commit o que que o PREST vai ter que fazer de alguma forma bizarra vai ter que dar um loop naquelas chamadas ali que sei lá um update insert um delete que eu mostrei no exemplo e dali pra frente ele vai ter que chamar ele mesmo pra fazer esse cara ou a gente pode fazer diferente a gente pode fazer isso ou a gente pode fazer um wrapper pra chamada do adapter no controller e aí a gente chamar esse cara tá ficaria mais tranquilo de trabalhar pra não usar o chamar o PREST de novo só deixo te corrigir num ponto você não faz o PREST chamada mesmo pensa apesar de ser uma requisição pensa que pro Go isso é um objeto tá inclusive o PREST usa isso já de uma forma bem legal de que o PREST tem suporte a responder só pra te exemplificar tá o PREST tem suporte a responder xml e suporte a responder json só que pro PREST tudo isso é json tudo é json ele trata isso como json e lá no final ele pega ah era pra responder em xml então ele pega e converte o som de resposta pra xml o que que eu faço pra eu conseguir fazer essa conversão sendo que no protocolo http eu não posso sobrescrever uma coisa que já foi escrita na resposta http http o que a gente cria é uma resposta http fake o gol acha que aquilo é um objeto que representa uma resposta http que por baixo dos panos é um buffer então meu render trata aquilo como um response writer tudo bonitinho só que no fundo aquilo não é uma response writer e aí chega no final e eu crio um response writer de requisição o que a gente o que eu gostei da ideia do Fabrício é o seguinte que a gente segue o mesmo padrão nesse aspecto a gente vai criar um meter que ele vai receber a aquisição pegar o objeto da requisição gravar no buffer mas é o objeto não é a requisição só o objeto e a requisição então eu consigo ter os parâmetros inclusive eu consigo fazer algumas coisas do tipo subir um nível o bloqueio de meters do pre-wrest isso eu estou entrando no nível avançado mas inclusive isso é uma boa ideia porque a gente consegue fazer o não seguindo o princípio de fail fast se for falhar falhe o mais rápido possível para o sistema de permissões do pre-wrest se for para bloquear eu consigo bloquear antes inclusive eu consigo matar a transação o mais rápido possível porque eu sei que aquela request que o cara mandou executar em uma transação ele não tem permissão então eu dou o back na transação inteira ou não deixo ele fazer aquela operação na transação aí vai depender da implementação mas a gente consegue por mais que soa esquisito a gente tem com esse tipo de implementação a gente tem um monte de melhorias no sentido de que a gente consegue trazer algumas coisas mais para alto nível e tirar um pouco de baixo do pre-wrest porque fica mais transparente para o usuário não sei se eu consegui fazer explicar eu acredito o raciocínio eu acho que a abordagem o handler ele é mais mais esperta eu só me preocupei com a ideia dele mesmo só uma coisa que eu vejo é o seguinte essa solução pelo menos o argumento que está usando como vantagem para usar ele não é muito porque está preparando um terreno para uma feature que não tem daqui a pouco a gente podia sei lá definir essa feature para ver se essa solução realmente vai precisar disso não o que eu fiz está certo a gente tem que usar isso não é isso que eu estou dando a discutir é só a gente ainda não tem um negócio que precisa disso e aí nós queremos usar uma solução para usar ele que talvez não seja o melhor caminho agora tá e eu vou te dar um motivo um pouco mais técnico porque a solução de handler é melhor é muito mais simples de testar tá pegando pesado hein tá pegando pesado tá comentando pelo teste sabe que eu gosto dos testes isso foi para te ganhar para mim já estou deletando meus comites aqui já mas você mas para não ficar tanto tempo travado que é o que eu costumo fazer e é político que a gente usa na novel talvez não esteja a melhor implementação mas faz baby steps é baby steps é sempre melhor continua a implementação do jeito que está para terminar e essa feature ser possível num segundo ponto você pega e implementa ela usando o render só para comentar para quem for usar a ideia do Felipe em outros projetos o pre-rest é super tranquilo porque na verdade ele só trafega informação e geralmente as tabelas são paginadas e tudo então não tem grandes problemas mas você bufferizar a saída para que é e entregar ela só num momento tem uma desvantagem de que você você perde a possibilidade de de escrever conforme escrever no output né escrever para o HTTP enquanto você está processando e aí você tem uma saída mais rápida para o cliente então tem essa desvantagem de bufferizar a saída a vantagem é que você consegue manipular antes de mandar para o você ter um um output fake a grande vantagem é que você consegue manipular essa saída então só um disclaimer aí para quem for usar essa técnica em outros projetos que não sejam tão enxutos é tomar cuidado com isso porque de repente você pode criar um gargalo de desempenho aí no seu projeto na verdade se você não faz streaming não tem muito gargalo mas se você faz streaming não consegue na verdade você perde a possibilidade de em um momento futuro realizar streaming na operação a menos que você crie um outro endpoint é fazer chamadas mais espertas como HTTP 2.0 HTTP 2 né você conseguir manter uma conversa com o servidor e ir mandando as coisas para ele conforme necessário isso começa a ficar difícil ou impossível mas se você precisa manipular o output é excelente e inclusive você pode manipular nesse sentido você pode de repente falar assim ah legal essa transação está aqui esse outro item está aqui esse outro item está aqui e esse item deu errado mata tudo e resolve devolve só uma mensagem de erro e também tem um terceiro ponto positivo é que a gente evita gasto de processamento a gente tipo o Pio West está caminhando para esse ponto de que ele não liga muito para uso de memória porque várias coisas dele são armazenadas em memória mas ele é um curso de processamento em chamadas para o banco na verdade é a gente tem que economizar em todos os recursos possíveis mas a chamada para o banco é realmente pesada então é bom economizar nela então fazendo aquela parte do Wrangler como eu disse a gente consegue fazer a parte de proibir o usuário com o sistema de permissões subir um nível no sistema de permissões é colocar ele mais cedo na stack de emíder do Pio West e com isso a gente economiza processamento do próprio Pio West dentro do Go e economiza a requisição para o banco legal bom eu acho que a gente conseguiu meio que até que dar algum rumo para as coisas conseguimos discutir bastante vamos fazer o seguinte vamos parar a parte gravada e aí a gente continua discutindo pode ser esse vou retomar a dúvida do Endo podemos podemos continuar aí para frente falar com com o Vinícius também que ficou quietinho a gente parou de falar da Rum né Vinícius mas eu fico quietinho mesmo normalmente vamos vamos e aí a gente retoma o papo nerd então vamos só finalizar aqui